Olá, no Repórter Eco de hoje você vai conhecer a diversidade de frutas, verduras e legumes de biomas como o Cerrado, Pantanal e a Amazônia, cada vez mais utilizados na gastronomia brasileira. Vai ver também que os pesquisadores investigam qual o motivo do desaparecimento das baleias franca das praias do Sudeste. E ainda, um fato raro em São Paulo, foram descobertas novas espécies de anfíbios em trechos de Mata Atlântica ainda preservados. Veja os detalhes. Para os estudiosos, encontrar animais nunca antes registrados pela ciência é sinal de que a maior cidade da América do Sul ainda tem uma rica biodiversidade. O grande movimento dos navios pode ter afugentado esses mamíferos marinhos que costumam se abrigar no litoral paulista para fugir do frio da Antártica. E o chefe de cozinha Paulo Machado vai dar dicas de receitas que valorizam os produtos da nossa terra. O Repórter Eco começa agora. Os anfíbios são animais que conseguem viver tanto dentro quanto fora d'água. Tem a pele fina e sensível, por isso são indicadores da saúde de um ambiente. O fato intrigante vem do lugar onde menos se esperava. Na agitação de São Paulo, encontraram um tesouro natural. Pelo menos quatro novas espécies de sapos, rãs e pererecas. É difícil de acreditar, mas São Paulo ainda abriga uma surpreendente variedade de anfíbios. Um levantamento sobre rãs, sapos e pererecas na capital paulista foi realizado por Léo Malagoli. O herpetólogo especialista em anfíbios estuda esses animais há mais de uma década. Ele sai a campo com gravador e microfone para registrar as vocalizações. E câmera fotográfica para flagrar imagens. Tem um acervo com milhares de fotografias. Um dos lugares pesquisados foi o Parque da Cantareira, na região norte. Léo tem a atenção focada na busca pelas espécies que vivem no chão da mata e perto de rios. A gente pode definir o sapo como um animal que tem a pele mais rugosa, vive num ambiente mais seco, uma pele mais seca. A rã está mais associada à água, a pele mais lisa. E a perereca geralmente está empolerada na vegetação, tem olhos grandes voltados um pouco mais para frente. Grande parte dos anfíbios vivem em unidades de conservação e nos parques urbanos, onde a mata atlântica está protegida. 91 espécies foram registradas na capital paulista, o que significa uma grande biodiversidade que precisa ser melhor conhecida. No núcleo Curucutu, é uma reserva protegida de mata atlântica, você encontrou uma grande quantidade de até espécies raras que ainda não foram descritas pela ciência. Quatro espécies novas para a ciência. Então, se a gente pensar que a gente mora na maior cidade da América do Sul, e a gente consegue encontrar ainda espécies novas de vertebrados, Então, isso revela o quanto a gente ainda não conhece da nossa biodiversidade. Os anfíbios aparecem em lugares inesperados, como no Parque Trianon, localizado na Avenida Paulista. Léo descobriu que é um refúgio da rãzinha piadeira, que depende da floresta para sobreviver. Aquele solo, aquela vegetação nunca foi revolvida. Para a minha surpresa, eu estava andando pela Paulista, eu tinha um compromisso, encontrei, ouvi esse bicho, uma rãzinha de cerca de 2 centímetros de tamanho, cantando ativamente, eram milhares de indivíduos. O sapo cururu já foi tema de canção infantil. Quem diria, ainda vive nas margens de rios de São Paulo. Existem algumas espécies bem resistentes, que ocorrem ali, bem próximos, na calha, próximo dos rios Tietê e Pinheiros. Eles se reproduzem nas margens ali, às vezes formam umas poças. Então, tem o sapo cururu, tem a perereca de banheiro. A variedade de anfíbios em território paulista traz lições. Em primeiro lugar, é um sinal de alegria, porque São Paulo ainda tem muitas coisas importantes no que se refere à biodiversidade, mas também acho que é um alerta, é um sinal amarelo, que a gente precisa se preocupar cada vez mais. Os anfíbios têm um verdadeiro arsenal de compostos químicos na sua pele. Esses compostos, certamente, podem contribuir e muito para a ciência, para a produção de fármacos, inclusive no tratamento, cura de doenças como câncer, AIDS. Então, quanto mais a gente for perdendo dessas espécies, a gente pode perder oportunidades únicas de cuidar do próprio ser humano. Agora você acompanha alguns dos principais fatos do Brasil e do mundo na área ambiental, que merecem destaque aqui no Repórter Eco. Vazamento de produto químico em Rio, no centro da China, provoca a morte de mais de 100 toneladas de peixes. Foi aberta uma investigação para apurar o acidente ecológico, depois de detectarem uma grande concentração de amoníaco na água. O homem europeu cresceu 11 centímetros desde 1870. O maior poder aquisitivo, melhores condições de higiene e educação das famílias foram os fatores determinantes. Os cientistas disseram que não estudaram a altura das mulheres no período, porque não existem registros históricos. Os mamíferos carregam cerca de 320 mil vírus desconhecidos da ciência. É o que revela um estudo da Associação Americana de Microbiologia. O objetivo da pesquisa é prevenir contaminações em escala mundial. Quase 70% dos vírus que infectam os seres humanos, como o HIV e o ebola, tiveram origem na vida silvestre. Eles ficam normalmente mantidos em equilíbrio na natureza. Com a destruição das florestas e o avanço das áreas urbanas, aumentam também os riscos de contágio. Uma competição revela as mais belas imagens de natureza da Grã-Bretanha. Os vencedores ganharam em categorias como retratos de animais e detalhes de natureza. A grande premiada foi esta foto do golfinho, feita na Irlanda. Outro destaque foi para a cena do Arganaz, em hibernação. Um mamífero raro, ameaçado de extinção. Fique com a gente, porque daqui a pouco tem mais assunto interessante. Conheça a riqueza e diversidade dos produtos encontrados no Brasil que enriquecem os pratos da gastronomia. E a seguir, cientistas querem saber se o aumento de embarcações causou o sumiço das baleias franca. O Repórter Eco volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.